A CIDADE NO BRASIL Tá perto de vocês aí Olha, ele tá do meu lado aqui Pô, tô saindo de segundo Olha lá, de mansinha, de mansinha, olha lá, foi Tá do teu lado Nossa, disparou Vamos ver se eu faço a volta dele Ih, ele tá atrás de mim, meu Deus Nossa Lá o cara voando Parece um balão caindo É mesmo Ô, louco Ih, ela ia gravar Caraca Que isso Caraca Nossa Ele vem dos lados pra bater em nós Só acho que tem um barulho de abelha passando Agora o nosso deve o zoom Vendo Alá, olá, olá Nossa, nerva입ade à luz Eh, ehem, 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 ehem... É o auxílio Padрыв